Cara, Jess. Que? Fala. Lá em casa só tinha biscoito murcho. Murcho vai ficar minha vida, minha teta, tá? Eu não consegui fazer esse vídeo do Natal. Gente, olha só. Já sei, vamos num restaurante, e aí a gente faz a ceia lá no restaurante e a gente vinde que é família. O que você acha? Que restaurante, Jess? Que é Natal, tá tudo fechado. Então a gente vai ter que, sei lá, a gente vai ter que apelar pra esse espírito natalino pra segurar todo mundo aqui em casa. Já pensou em amor, carinho, tradições natalinas? Cara, você falou tudo. Vamos permanecer nas tradições natalinas. É isso. Vamos pegar um papel e uma caneta que a gente vai brincar de amigo oculto. Tá, ó, ó, ó. Eu te ajudo com essa parada aí. Depois você me ajuda com o negócio da minha mãe. O que você quiser. Vem cá. Vamos ver. Ali, só tem uns biscoitos nele aqui. Comade! Ô, Comade! E aí, Comade, decidiu? Não, não tem nem o que decidir, porque aqui só tem um resto de coisa podre ali na geladeira e um monte de biscoito velho aqui. Comadinha, eu tô fazendo de tudo pra esse Natal ser maravilhoso. Mas não tô conseguindo. Não, eu tô conseguindo. Ei! Epa! Levanta esse astral, Comade. Comade, o mais importante nós temos porque nós somos família. Há quantos anos nós somos família? Comade, eu tenho tu e tu tem eu. E tu vai ficar comigo no Natal, né? E tu, tu e eu, né? Isso, Comade. Então, vambora pro Meia. Não, 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 não. Se fosse fácil assim, né, Jéssica? Como é que eu arrasto Jéssica aqui do Leblon? Vou te fazer uma pergunta. Quem é que mande quem? Quem que é mande quem? Comade, dá dog doce, tapa nela com a ripa. Não é assim, né, PT? É hora. Comade, você acha que ela não vai? Dá dois minutos, tá entrando aí. Primeiro, não vai conseguir fazer um ovo, fazer um feijão, botar água pra ferver. Não faz de nada. Ela não vai querer passar fome. Será? Comade, já botei tudo no tule direitinho. Tá tudo lá dentro do tule. Cule? Isso, geladinho, tudo pronto. É só nós descer e pôr o 467 para a Omeia. E eu sonhando com aquele Natal lindo, maravilhoso, a família toda reunida. Comade, bora pro Meia, Comade. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco ela vem e vai dizer que vai. Você é boba, Comade. Nem sei onde tá essa garota. Mãe. Mãe. Olha lá, falei, da Rador Minuto pra ela poder, tá? Pra podermos irmos para o Meia. Sim, mas antes da gente ir pro Meia, eu tava querendo aqui propor uma coisa assim, da gente manter as tradições natalinas e fazer um amigo oculto, tá? Ai... Antes que a gente passe... O Natal hoje voou. Larga de ser falsa, gente! Não, não. Ó, Dona Ju. Ajudei ela aqui a escrever os papeizinhos. A garota chorou copiosamente, assim. Tá muito emocionada. Ela quer manter as tradições do Natal da família mesmo. Ó, meu amor. Como é que nós vai fazer amigo oculto que a gente não temos dinheiro que tá todo mundo duro? Ela tem razão, né, Jéssica? A gente não tem dinheiro pra nada que dirá pra comprar presente. Não, claro, mas a gente já tinha pensado, né, a solução, né? Explica pra ela. É, exatamente. A ideia não é dar presente, Dona Ju. É assim, transmitir um carinho, um afeto, um carinho gostoso, um elogio para o outro, entendeu? Ah, achei que essa forma de carinho e de afeto, corpo no corpo, mão na mão. Vambora, nós dois lá pro quarto que a gente aqui, ó. Ai, garota não é esse tipo de afeto, não. É uma coisa, assim, mais de família, entendeu? É isso. Eu acho legal. Gostei, Jéssica. Sabe por quê? Aí eu vou pro Meia com o coração menos aflito. Não, ótimo, Dona Ju, então eu vou pegar o resto do pessoal, eu já venho, tá? Eu não vou esperar ninguém, não. Eu quero começar logo quando quero chegar atrasada na casa de Jurema. Pera aí. Deixa eu só dar um confere aqui nos participantes. Jéssica, minha mãe, você... Ué, tô faltando o Ferdinando. Calma, calma, tô aqui, tá? Eu tava refazendo minha make, me deixa penosa assim, cagada nunca. Tá bom? Vamos começar o Ferrado Oculto? Ui, vamos, quem? Quem começa? Tá bom, vai lá. Vai, agora dá uma dica. Vai, dá uma dica pra gente saber quem é o seu amigo oculto. Isso, vai. Manda a dica. Isso. A minha amiga oculta é olho junto, é falsa, desse tamanho, acha que é tube, o nome dela começa com G e termina com IK. Olha só, rapidinho, além de não ser dica, tá? Você não transmitiu afeto nenhum pra mim. O afeto é meu, a dica é meu, o problema é meu, não tem nada a ver com isso ninguém. Vai, gente, quem vai ser o próximo? Vai, anda, anda, anda. Ih, Alejandro. Eu vou. Ih, você ainda tá aqui, seu babaca. Achei que já tivesse voltado pra Cuba. Sem ofender. Gente, por favor. Vai, tira aí, vamos ver quem é seu amigo oculto. Não, não é necessário. Eu sou sensitivo, eu sei que eu vou tirar. Meu inimigo oculto é uma pessoa muito ingrata, que não sabe reconhecer o amor dos outros. Já sei. Ah, Jéssica. Com a boca, garota. Eu já saí, você já me tirou. Não tem como uma pessoa sair duas vezes. Não, mas pelas coisas que ele tá falando, só pode ser tu. Gente, por favor, sem briga. Tá, tá. Não, não és lá, Jéssica. És uma persona que pisca nos sentimientos de los otros. Tô falando, gente. É Jéssica. Tá bom. Jogando indiretinha, é? O que vem de baixo não me atinge, tá? Nem adianta mandar eu sentar no formigueiro, porque eu não curto insetos. Claro, porque tu és uma cobra. Uma cobra não te custa dos insetos. O quê? Repete o que você acabou de dizer, garoto. Cuidado comigo, porque eu luto com a poeira, tá? Joto Lindo. Joto Lindo. Jotam Du, Jotam Du, Jotam Du, Jotam Du, Jotam Du, Jotam Du, Jotam Du. Jotam Du, Jotam Du. Chega. Que porcaria de Natal é essa da gente? Quer saber? Eu cansei. Eu já desci minha sacola lá embaixo, vou embora. Eu vou pro Messei. Jotam Du, Jotam Du. Jotam Du, Jotam Du, Jotam Du, Jotam Du. Eu vou nessa também, querido. Beijos de luz. Tá bom? Agora devolve, fica na escuridão. O cheiro é. Obrigado.